Vamos falar um pouquinho sobre isso, então, sobre a importância da doação de órgãos que salva vidas mesmo. E nesse período de Covid, a gente imagina que o número de transplantes deve ter diminuído, porque o protocolo fica ainda mais rígido, né? Com certeza. Desde o início da pandemia, houve uma redução nacional no número de transplantes, mas Goiás conseguiu manter esses transplantes, mesmo nas dificuldades. Mas, lógico que existe todo um protocolo de segurança, né? Esses doadores têm que passar pelo exame de FTP-CR, para a gente levar a segurança para quem está recebendo o órgão. O que mudou, Catiú? Se explica para a gente melhor, assim, de que forma vocês se adaptaram para continuar fazendo transplante nesse período de pandemia? Então, comparando com o ano passado, abril foi o mês que nós não fizemos nenhuma captação de órgãos, justamente para se adequar às medidas de segurança, né? Hoje, uma nota técnica nacional traz que todo doador tem que passar pelo exame de FTP-CR antes, horas antes da captação, para não oferecer risco nem para a equipe e nem para os receptores. Goiás também nós fazemos em todos os doadores de córneas. O transplante de córneas foi o mais prejudicado, porque ele ficou suspenso por oito meses. É um transplante que as pessoas podem aguardar um pouco mais diante dessa insegurança. Porém, assim, não tivemos problema quanto a essa questão dos exames. Nós estamos fazendo como rotina e estamos conseguindo manter uma média de oito doadores por mês, até conseguimos superar os números de 2019 no ano passado. Nós tivemos 80 doadores e conseguimos também entrar no ano de 2021 com um número considerável de doações. Catiúcia, bom dia. Como são feitos os transplantes aqui no estado? Quais tipos de transplantes são feitos, são realizados em Goiás? E quem pode ser um doador, né? Não é todo mundo que pode doar. Se não me engano, apenas nos casos de morte encefálica, não é isso? Isso. Aqui em Goiás, nós fazemos transplante rins, fígado e córneas. O HGG é o nosso centro de referência em rins e fígado, temos outros hospitais credenciados e temos também unidades do estado credenciadas para transplante de córneas. Para ser um doador, realmente as pessoas têm essa dúvida, todo mundo pode doar órgãos? Doar órgãos somente em morte encefálica, nos casos de morte encefálica. Então, esses casos de traumatismo crâniano grave, né? Que é decorre de acidentes, os casos de AVC, são as principais causas que levam à lesão neurológica grave e, consequente, à morte encefálica. Existe um protocolo muito rigoroso no Brasil para se chegar nesse diagnóstico. A central de transplante fiscaliza esse diagnóstico, traz toda essa segurança ao processo junto às unidades de saúde e só após a morte confirmada é conversado com a família sobre a possibilidade da doação. Catiú, você tem muita recusa? Como é que o pessoal reage? Porque, infelizmente, ainda não é uma cultura a questão da doação de órgãos. Eu queria até que você trouxesse um relato para a gente em relação a isso. E eu fico imaginando, a fila é nacional, né? Me corrija se eu estiver errada. Mas, assim, a gente tem também parâmetros de Goiás? Tem como a gente ter acesso a, por exemplo, quantas pessoas estão esperando hoje, por exemplo, por uma córnea, por um rim? Isso. A nossa fila de córneas aumentou muito devido à pandemia. E nós temos cerca de 800 pessoas aguardando por transplante renal e de córnea, cerca de 800 pessoas. Por conta da pandemia, esse número aumentou bastante. É muita gente, né? A recusa familiar, no Brasil, hoje, ela é de cerca de 40%. Aqui em Goiás, nós reduzimos bastante no ano passado, chegou a 56% da recusa, já tivemos um número maior. Então, a gente tem conseguido fazer um trabalho junto às unidades de saúde, junto à população, para sensibilizar e levar esse assunto às famílias. Porque hoje só se doa órgãos, quem autoriza a doação de órgãos é a família. Por isso, as nossas campanhas em cima de conversa com a sua família sobre o seu desejo de ser um doador de órgãos. Mas hoje, 56% das famílias recusam a doação.